Em especial, esta abençoada comunidade. Eu quero, inicialmente, dividir a minha fala rapidamente em três momentos. O primeiro, de gratidão. Gratidão, inicialmente, a Deus, porque proporcionou a todos nós este momento íntimo. Eu quero agradecer a sua excelência, senhor prefeito, que tem visto esta comunidade, assim como todo município, com bons olhos. E nesta comunidade, que aqui vi, amigos, irmãos, pessoas humildes e companheiras, que quando chego nesta comunidade, me sinto em casa. Há vontade para entrar em qualquer caso dos moradores desta abençoada comunidade. Eu quero dizer a vocês, de público, que essa satisfação é enorme para a minha pessoa. Porque é gratificante para qualquer político, qualquer agente público. E tanto os presentes aqui, como bem sabem, doutor Cristóvão. Constitui-se em satisfação enorme para um agente público ser bem recepcionado quando entra em uma residência. E eu quero deixar isto bem claro a esta comunidade. Tenho esta comunidade como amiga, como irmã. Muito obrigado pelo acolhimento que todos vocês têm para a minha pessoa. Quero dizer, no segundo momento, que nós vereadores, todos, assim eu creio, munidos do mandato elegido por vocês, diariamente, têm a preocupação de trazer o melhor para a comunidade. E com isso, aumenta-se a alegria quando, em um campo de ideias, se ganha mais um agente para batalhar e para o outro povo. Baseado nisso, amigo Nilton Croá, eu quero dar as boas-vindas à sua pessoa, a este grupo. Deixando bem claro que, às vezes, defendendo o campo de ideias diferentes. Mas é preciso que saibam que eu e o vereador Nilton, tanto nessa gestão como na passada, com respeito muito, e quem ganha com isso, são os munícipes de Poçambiã. Eu quero, aproveitando e dando boas-vindas ao vereador Nilton. Eu creio que, em nome da vereadora Ângela, em nome do vereador doutor Elias, em nome do vereador Mano, em nome do vereador doutor Croá, em nome do vereador Joaquim Filho, e em nome do vereador grande, também das nossas boas-vindas, a doutor Cristóvão Lossu. Esse sentimento, sem dúvida, está emanado também do nosso amigo e irmão vice-prefeita Benítez, assim como os demais secretários, e, por que não dizer, toda a população. Porque esse bem-vindas são mais. Em um outro momento, eu abri um parênteses, para parabenizar de forma especial. Primeiro, a família, por receber um membro da família, com o nome da escola. Esta escola, que aqui se impresente em vários momentos, inclusive na condução da escolha do nome, com orientações, e aqui nós queremos, de público, parabenizar o diretor Pell, pelo brilhante trabalho que ele faz nessa comunidade. Em um outro momento, de felicidade, nós não poderíamos esquecer de dois grandes benefícios que essa comunidade já recebeu nessa gestão. E aliado a esse sentimento de lembrança, vem o sentimento de gratidão, Cícero de Brito. Porque esta bela escola, junto com a escada, são benefícios que favorecem, sem súbito de dúvida, diretamente com o futuro das pessoas delas envolvidas. E eu digo isso porque isso tem escola de taipa, e sem perfeitamente diferenciar a importância dela para as nossas vidas. Sem contar a qualidade de vida que transmite um ambiente saudável. Então, neste momento, para encerrar minhas palavras, eu quero, encerrando, dizer que sempre apostei em Júlio Cascaria, porque acredito na sua boa vontade e no seu potencial de fazer o melhor. É a liberdade de municípios pequenos, do tamanho do nosso. É impossível não termos problemas. Todos têm seus problemas. Agora, enquanto eu observar no prefeito Júlio Cascaria a boa vontade de querer resolver, eu estarei dando-se total apura. Parabéns e, ao mesmo tempo, muito obrigado pelo trabalho que você tem feito. E eu não tenho dúvida que esse trabalho que tem feito, ele eleva até o espiritual das pessoas para toda a vacina. Por essa razão, você irá trabalhar o espiritual das pessoas bem mais sadias, porque tem ambientes mais saudáveis. Parabéns a todos nós e eu muito obrigado.